Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta 26 de julho de 2019, sorriu com ele fagoso. Como eu disse, mais cedo aqui a gente mata a cobra e mostra a madeira, porque se dizer outra coisa é politicamente correta. Enfim, posso nem dizer que... Lembra lá! Vamos aqui, é o seguinte gente, mais cedo nós falamos que Glenn Greenwald tinha, segundo a matéria do Terça Livre, a gente deixou bem claro isso, né, havia sido internado, depois havia uma contradição que não tinha sido, blá 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 blá... Resumindo, voltamos agora pra tirar a poeira de cima dessa história e deixar bem claro o que realmente aconteceu. Então se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, sininho das notificações, como o nosso canal aqui não é igual a esquerda, né, que publica as coisas, e, enfim, e depois na hora de corrigir, não corrigir... Bom, peço que a gente não errou, né, que a gente falou que era suspeita o negócio. Agora a gente vai trazer a confirmação certeira, né, a puxa, se liga aí. Clínica nega que Glenn Greenwald tenha sido internado ao contrário do que o site Terça Livre havia afirmado. A gente trouxe a matéria do Terça Livre, inclusive aqui, deixei o link pra vocês, falando, mostrando, li até um trecho, no qual ele dizia que o Glenn tinha sido internado com ataque cardíaco, não, o negócio no coracisco lá, né. E aí a gente ficou na dúvida, tá, aquele negócio, então a gente pegou uma outra matéria que contradizia, e agora nós pegamos uma matéria que afirma, confirma, reafirma e acabou. Vambora, vamos pra matéria, que eu sei que vocês querem ver a matéria. A clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, negou que o jornalista Glenn Greenwald, um dos fundadores do site T-Intercept Brasil, tenha sido internado na madrugada desta sexta-feira, 26, conforme a pura matéria do Estadão. A notícia foi divulgada pelo jornalista Alando Santos, do site Terça Livre, afirmava que Glenn Greenwald foi internado na madrugada desta sexta-feira, e tá andando na minha mesa, fica quieto, tá aí, deixa de ser agoniada. Foi internado, foi que eu parei, na madrugada desta sexta-feira, 26, né, na clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, vítima de infarto. Atualização, 18 horas, para a hora que atualizaram aqui, a coluna do jornalista Selmo Góes confirmou que Glenn Greenwald esteve no Hospital Samaritano, no último dia 22, e que foi submetido a um cateterismo. Ele esteve lá, sim, mas foi pra um procedimento normal, simples, tranquilo, né. Se fosse a esquerda, aí eles iam explorar a estática, mas nós somos bonzinhos, direitos. Nós nos preocupamos com os nossos leit... não, leitores, não, porque vocês não leem, vocês escutam, né, você é burro pra caramba, hein, meu irmão, pelo amor de Deus. É, porque eu fico falando tanto inglês de roda, porque eu acho que eu não tô pensando, né, né. Sai de reto, vai, 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 faz, vai. Amadeiro, três vezes, armaria, atrasse, bem-vindinho, é o meu pai, até. Voltando ao assunto que é o que interessa, né. Bom, gente, tá aí a matéria confirmando. Mais cedo eu falei pra vocês, né, que o negócio, a gente, tava meio estranho. Mas, eu trouxe as duas, né, a do Terça Livre falando e trouxe a outra dizendo que não havia sido internado o cara lá. Mas estavam buscando aí informação pra confirmar. Agora, né, o hospital, ele fez uma declaração afirmando que ele não, não teve lá, que não passou por lá, não teve, não, não, não houve, né, esse acontecimento. Esse é o mal, infelizmente, da mídia. Tem gente que trabalha, é, é, nem é esquerda, nem é direita, nem é centro, nem é em cima, nem é embaixo, nem é de lado, nem do outro. Não sabe o que que é da vida. E aí saem publicando um monte de coisa, né. E aí, às vezes, é o que eu falo, não adianta, gente, vocês terem, o cara ter muita audiência, muita visualização, mas não ter credibilidade. Não ter credibilidade. Isso é péssimo. Os jornalistas de hoje em dia estão trabalhando assim. Se você pega, por exemplo, por que que Marco Vila saiu da Jovem, se ferrou na Jovem Pan e foi pra Band agora? Porque os caras, ó, hoje em dia, você falar a verdade não dá lucro, não dá visualização, não dá... O bom é você ofender, é você achar um jeito pra criticar. É o que o Vila faz hoje. Você pega o Reinaldo Azevedo, esse cara já foi um baita de um jornalista. Hoje o cara entrou na onda da crítica ferrenha, defende a esquerda. Quer dizer, ele não sabe que lado ele fica. Uma hora ele mete a lei na esquerda, outra hora ele defende... É assim, depende de como vai repercutir a matéria. Se ela vai ser verdadeira ou não, problema. O importante é que muita gente acesse. Agora, o problema, a questão é que tá aí. O cara acessa, vê que é uma Merlin, e depois o cara fica, quando vê o nome do jornalista, fica sem credibilidade, né? Então, tá aqui, gente, mostrando pra vocês que a... Você vê, a gente critica o Glenn aqui, mete o sarrafo nele, é um bandido, pilantra, safado, sem vergonha, descarado, filha de uma jaca. Mas a gente não vai também aumentar, né? A verdade é a verdade, não adianta a gente trabalhar com... Não, tem que trabalhar com a verdade. E a verdade é que ele não foi... Você só podia publicar a matéria, explode, é um monte de visualização do meu canal, maravilha. O que é que adianta? Não era verdade. Então tá aqui meu compromisso com vocês, trazendo o fato real. Glenn não foi internado. Agora a gente pode dizer assim, né? É, quer dizer, Glenn não teve um infarto, né? Na verdade, né? A gente pode dizer assim, infelizmente. Ele não teve, mas fazer o quê, né? Tá aí, que nem eu disse mais cedo, ele está em casa, provavelmente, rindo da nossa cara, tirando a onda da nossa cara, gozando da... Não, essa palavra não, porque é politicamente correto, né? Ele deve estar em casa rolando de prazer... Não, também não, essa daqui também... Ele pode estar em casa... Muito satisfeito, acho que satisfeito não dá problema não, né? Não, acho que não dá não, né? Ele deve estar em casa, que nem diz o povo aqui do Nordeste, mangando da nossa fuça, pronto. O povo aqui fala assim, mangando e acabou. Acho que essa aqui não dá problema não. Porque tem essa droga do politicamente correto, você não pode mais falar nada. Se você fala uma palavra... Mata, cobra e mostra... Tem que mostrar madeira. Não pode mostrar... Não pode dizer que é politicamente correto, gente. Não pode. Acabou esse negócio. Vamos falar o seguinte, tchauzinho pra vocês, fiquem com Deus. O cara tá lá, uma boa, rindo e debochando da nossa fuça, mas ele não sabe o que tá esperando por ele. Canal Brasil Notícias, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí